Fala galera, viemos aqui no Olivegard, viemos fazer um rango aqui, saímos lá da cidade de Monte Dora Vamos aqui no Olivegard, fazer um rango aqui, vou mostrar alguma coisinha para vocês ali Mostrar só o nosso que nós vamos comer, depois nós vamos lá para Olis, beleza? Fica ligadinho no canal aí, aí ó Bom dia, a loja está aí pedindo aí Oi, turma, passamos aqui no Olivegard, vamos tomar dois sucos, suco de que, minha? Minha Coca Zero e meu chá Deu uma Coca Zero e minha chá Quando cheirou o pratinho, eu pedi uma saladinha, essa aqui ó, minha salada, vim aqui, bem caprichada Vem, eu pedi um macarrão com camarão e a Bíblia, tu vai chover o quê, Vim? Qual que tu pedisse? Eu vou pedir... Igual meu? Acho que ela vai pedir igual meu A hora que chegar, eu vou mostrar para vocês aí Olha que ambiente legal Já tem um vídeo no canal desse restaurante, dá uma passadinha aí Olha lá, é bem legal O rango é bem gostoso A minha filha estava junto Dá uma olhadinha lá que a minha filha estava junto Aí, turma, saladinha Chegou a saladinha que eu pedi A sopinha que a patroa pediu Aqui é o suquinho O meu é de manga com morango, né? E o dela é uma Coca A saladinha tem uma torradinha, veio gostoso Já comi da outra vez Bora lá Aí, turma, chegou o meu prato Esse é o meu com camarãozinho, macarrãozinho Esse aqui é o da Bíblia Aqui é a saladinha, eles estão degustando a saladinha Beleza, rapaziada, daqui a pouco nós vamos seguir lá no Hollis, né? No Hollis Esse aí, agora eu vou almoçar Falou Mousse de que? Essa aqui, ó Tiramisu, né? Uma sobremesa italiana Delícia Eu já ia partir e mostrar pra vocês, ó Aí, turma, quanto é que deu o nosso rango? R$40,20 R$40,20 É, eu digo real que eu esqueço, né? A salada, bem gostosa A sopinha, bem gostosa Vem com três pãozinhos bem quentinhos E os dois pratos Porra Bem satisfeito E mais a sobremesa A gente pediu coisa, né? Olha Bem gostoso Tô bem satisfeito, né? Bem bom, né? É bem Oliveira e Garde Vale a pena mesmo É bem barato Outras vezes comemos pra caramba Eu tô até... Coisa R$40,40 Vale a pena Agora vamos lá Vamos lá Turma, temos uma passada aqui nesse... Family Dollar Que é Family Dollar? Um mercadozinho aqui Nós pagamos lá no coisa Essa aqui tem... Ah, essa aqui tem R$24 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 Tem esse preço aqui também Pagamos... Quanto é que nós pagamos em R$40 R$40 dessa? R$5 e pouco R$5,00 R$5 e um pouquinho R$4,00 R$40 garrafinhas dessa aqui tem R$24,00 Deve ser o mesmo preço O mesmo preço não, né? Esse aqui é bem mais caro ainda Se for ver Vamos Bom R$25,00 R$25,00 Eu vou comprar um do bolinho Para você deixar o mesmo Quer levar aquele negócio ali que você faça? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Não, não Não, não É italiano, hein? Que engraçado R$25,00 Ah, Maxinha de panqueca, não Ah, cara Comer uma panquequinha com esse coisa aqui, ó O... Como é que é? Esse aqui, o molho que é? É... É... Delícia Ó, o dedé vai na boca agora Pena que eu avancei agora Ah, nós compramos esse aqui agora A gente pode ir lá no... Denis, né? Ó, nós compramos esse aqui com 16,00 Prova agora ali, né? Prova R$2,99 Esse ele vem quanto? Esse ele vem 12 Esse ele vem 12 Não tem que provar ou ver se é bom, né? Se for bom, a gente vem cá comprar mais e leva Esse aqui é brownie também, não é? O quê? É bolo para fazer, né? É... Queria que você faça 4, 5,5 Gostoso, né? Gostoso, né? Aquele ali, debaixo aqui Hã Ah, no pacote é tudo bonito, hein? Porque aí vem fazer igual Não é? Tem uns que é o bolinho mesmo Esse aqui não é a massa do bolo Esse aqui é o bolo, ó Oito barras Esse aqui é o próprio bolo Então a gente tem que botar uma no microondas? Não, essa é com coco e caramelo Bota no microondas? Não, acho que não É só comer Assim, tá? Já tá pronto para comer? Mas aí é tudo farinha e coisa Não, Fernando Esse aqui é uma caixinha A caixinha ali é pronto Já não é mulher Essa aqui diz que é para fazer É pronto Não, é pronto Doze sanduichinhos desse Doze sanduichinhos desse Doze sanduichinhos desse aqui E esse aqui é oito barrinhas Não, eu pensei que já isso aí era para fazer Não, esse aqui é de mel Tipo um pãozinho de mel Não sei Vamos embora, vamos Já tá dando fome de novo Acabei de almoçar Vamos lá para o outro lado Vamos ver para onde é que a gente vai agora Ah, esse aí eu queria dar uma pausa para a Nanda Isso aí Cinco dólares só Aham Esse aí eu queria dar uma pausa Nanda gosta dessas coisas Não é? E aqui lá, como é que é? Aquele último lá Esse aqui é vela Ah, vela Tem umas coisinhas também Vem de um e vinte e cinco Um dólar Assim, um pincelzinho Essas coisas assim Aham 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 Doze e vinte e cinco Um dólar Doze dólar Aham Um monte de canetinha aqui É por um dólar Aham Tem umas coisinhas legal aí Que dá para Bora lá Vamos sair dessa loja Family Dólar Não vai levar um para Nanda? Não, Nanda Vamos ver o peixe aqui Ó, aqui tem umas sombrinhas Ó Dez dólar Outra vez que pagasse quatro Quer levar uma? Aproveitar? Eu já comprei uma Passa agora? Com aquela hora ali, eu comprei uma Tá ligeira, hein? Vou onde agora? Pra fora Pra fora Pra fora Aonde? Vamos ali na Burlington Tem Burlington Tem Burlington É do outro lado ali É do outro lado ali Tá bom Vamos dar uma passadinha ali na Burlington A mulher de vocês também Fica doida que eu acho com vocês Quando vocês Deixa o carro na sombrinha E faz ela andar de pé no sol De meio dia, meio dia e meio, uma hora Até a Burlington É A mulher de vocês fica assim, ó Manda um beijo pra mim Ó, se eu soubesse que tinha essa vaguinha aqui Eu tinha colocado o carro ali, ó Nossa, você pega na cabeça Parece que vai derreter o cérebro Ó, tinha outra vaguinha aqui, ó Fala na Burlington Lá veio Eu nunca fui nessa loja Pô, eu achei uma sandalinha Mas essa aqui eu acho que é feminina, né? Isso aqui é feminina Eu achei até Ó Um, oito Seis, oito Se tiver o melhor número É, quando a gente acha não tem o número Pô, a gente procura, procura Quando a gente acha não tava no pé da gente Não Não acredite-se Não é a única Isso aqui é feminina Isso aqui é feminina Até tá barato, mas não tem o número Ai, o nove aqui, ó Número nove Vou lá perguntar pra mulher Isso aqui é de uma de mulher Nove, dez não tem, né? Dez não tem Pra ver com ela Eu não sabia que era de mulher Porque eu procurei no cachê A tirinha de veludinho Ah, tem que ficar mais masculino Ah, não Aham Tidinha de veludo Vou lá do outro lado, então Vai levar só esse aí Vê se encontra mais baratinho também Dez não, não vem Não, pois é Mais um mais baratinho também Vai te levar dois Não, só em uma frente Isso aqui Não tem medo que vai com ele Vai ter que levar Ai, tem um monte de sandália aqui, ó Mas aqui é feminino, né? É Eu vou lá no masculino Vou lá ver Do lado desse mesmo Se não Lá eu deixo assim mesmo Eu vou levar daí essa aqui, ó Daí eu já aproveito Já pra pular carnaval, ó Ó Vou lá Vou lá do outro lado não Ó, aqui também tem, ó Ó, aqui, ó Combi banana Três, ó Quanto é que tem essa aqui? Não, não, não 7,99 Não, mas é feminino É muito feminino É feminino? Vou lá do outro lado Turma Olha o tamanho dessa loja Olha o tamanho dessa loja Que gigante Olha só Olha só É grande, amigo É, é, é Opa É grande, Marcos Que loja gigante É aqui, vamos ver se tem sandália aqui pra mim A mulher tem A mulher tem A mulher tem Essas aqui eu não quero Essa aqui parece que tem mais Mais opção de sandália Vamos ver Se eu já achar daquele meu tênis que eu pedi Se eu já achar daquele meu tênis que eu pedi Mané comprando a baiana aqui nos Estados Unidos, ó Vai comprar essa aqui, ó A cheia, corri, 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 a ontem não achei É, a gente não achava, aqui tem bastante opção Sete dólares Sete dólares É uma baianinha Eu tô pensando em levar essa pra mim também Tu achou confortável? Não tinha outra opção? Só tinha essas três opções lá? É, eu procurei tudo lá Tá 13 pila Essa aqui Tchau 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 Comprei uma camisa aqui, ó A camisa aqui eu vou ver, né, até o caixa eu vou pensar Eu comprei uma camisinha aqui, ó, pra mim, amanhã pro parque, não, pro parque eu vou com essa aqui, ó Não, depois você vai ver no vídeo Comprei uma, essa aqui, comprei uma vermelhinha ali, comprei uma azul e comprei uma sandalinha Sabia que eu comprei uns pijaminhas Vou ver se eu acho uma bermudinha Ali pra amanhã Já tô livre que eu ganhei Já comprei a... Vou lá ver a cueca Aí, turma, achei a cuequinha Tamanho M Vem quatro Comprei aqui na Na barra, então Comprei a cueca, comprei a sandália Que eu queria Comprei a camisa Agora eu quero ver uma bermuda, vou ver uma bermuda Vou ver se eu encontro uma bermudinha legal pra ir amanhã Vamos ver se tem aqui alguma coisa Tenho uma olhada aqui nos tênis Mas os tênis aqui estão um pouquinho mais caros Mais caros não, sei Não tem um tênis legal ali, aqui na bolinha Então não tá legal Vamos lá ver a patroa Essa aqui, ó, tá em tudo quanto é lugar 13 dólares, 12,99 Vou levar esse aqui, ó, tamanho M Mas é legal, ó De repente, pra usar em casa, às vezes, pra dormir no verão Não, é muito grande Não, leva É legalzinho, assim Olha esse aqui Olha o tecido Pra mim ou pra mim? Pra ti Olha o tecido dela Tecido bom, tá? Olha aqui Achei diferente Essa cheia bonita É um tecido bom Olha como pra eu pegar essa bermuda pra ti Pra ti Essa daqui é o botãozinho fechado Ah, igual a que eu tenho É, mas leva, leva, pode levar E essa daqui? É grande, né? Vem É grande É grande? É grande? É grande? É, tem que ser a L Essa é M, é? É grande É grande Aquela ali eu acho que dá Essa aí dá Bota ali o Caim, daí eu vou lá provar E essa aqui, né? Essa aí é muito grande Então tem que ver a P Tinha várias 5,99 Mas eu não vou levar, não Não? Não Não gostasse? Não, porque eu não vou jogar Não, depois eu vou usar em casa Não, depois a gente fez Vou fazer o seguinte Eu vou fazer um videozinho Desse mercado aqui pra vocês E eu vou fechar esse vídeo por aqui Então se inscreva no canal Curtam, comentem Compartilhem os vídeos aí Minhas redes sociais aí Pra dar uma força pro Mané Beleza? É isso aí então Até o próximo vídeo Falou